Malditos olhos meus Quando encontraram os teus E por eles me perdi Se os meus olhos te não viçam Talvez um dia sorrissem E não chorassem por ti Se os meus olhos te não viçam Talvez um dia sorrissem E não chorassem por ti Malditos os beijos que dá Esses beijos que eu guardei E te oferecer com calor Beijar quem nos faz sofrer antes morrer Antes morrer sem saber O que é um beijo de amor Beijar quem nos faz sofrer Antes morrer sem saber O que é um beijo de amor Malditos os tempos de vida Que por ti foram esquecidos Mas que eu não posso esquecer Maldito meu coração Que sofre esta maldição Mas não deixa Mas não deixa de te querer Maldito meu coração Que sofre esta maldição Mas não deixa de te querer Maldito meu coração Amém.